R.J.2 começando já para falar da Copa Rio Sul de futsal, fim de semana decisivo de quatro jogos de volta dos confrontos da fase pré-quartas de final. Hoje à tarde foram disputadas duas partidas e o R.J.2, claro, acompanhou tudo de perto. Um jogo emocionante que foi decidido na prorrogação, Barra Mansa, empurrada pela torcida, venceu a Angra dos Reis e avançou na busca pelo 12º título. Um verdadeiro caldeirão. Vai ser um jogo muito pegado, ajuda a nossa torcida aqui, é muito forte. Sabemos que o time adversário tem a vontade do empate e na prorrogação também, mas extremos firmes, a gente vai em busca dessa classificação aí. A torcida de Barra Mansa transformou o ginásio do clube municipal em uma panela de pressão. E o prato principal era a classificação para as quartas de final da Copa Rio Sul. A expectativa é grande aí que Barra Mansa possa classificar, tranquilo. Hoje pra cá, hoje vai ser 5x1 Barra Mansa. A minha expectativa é grande, né? Pra mim, 4x0 Barra Mansa. E mesmo em vantagem, por ter vencido a partida de ida por 2x1 em Angra dos Reis, Barra Mansa jogando de branco, não perdeu tempo e abriu o placar com menos de um minuto de bola rolando. Caio, camisa 10. Sem alternativa, Angra partiu pra cima e assustou. Até que numa bobeada da equipe da casa, Lucas, com oportunismo, empatou. O gol de empate abriu o jogo e as duas equipes criaram boas oportunidades. Na base da experiência, o time de Angra sufocou a jovem equipe de Barra Mansa. Mas nenhuma das equipes conseguiu levar a vantagem no primeiro tempo. E toda a atmosfera criada no ginásio ganhou uma pitada de tensão quando Angra, no início da segunda etapa, fez o segundo com o Higuinho. Barra Mansa foi pro ataque, a fim de evitar a prorrogação, mas errava na hora de finalizar. De tanto o time da casa errar, Angra tirou proveito e fez o terceiro com o Higuinho. De novo ele e com direito à declaração de amor. Tirando o gozão! Com o goleiro linha, Barra Mansa continuou pressionando e ainda achou um gol com o Breno. Mas a vitória, no tempo normal, foi de Angra, 3 a 2. E o jogo foi pra prorrogação. O que era euforia na torcida se transformou em frustração quando o Rafael de Angra balançou as redes. O drama de Barra Mansa aumentava a cada chance desperdiçada, afinal, a igualdade era do time da casa. Até que, em um daqueles enredos que só a bola proporciona, faltando menos de um minuto para o apito final, Neguti acertou um chutaço de longe e fez o ginásio ir à loucura. Reação inexplicável, uma partida é complicada, o adversário estava sobressaindo na partida, né? Mas a gente estava lutando até o final e deu tudo certo, graças a Deus. Na hora tive nem reação, você viu? Tive nem comemoração. Na hora só estava nervoso, querendo chorar, muito emocionado pelo gol. Fim de prorrogação. Barra Mansa 1, Angra dos Reis 1. Por ter melhor campanha na primeira fase, Barra Mansa avançou e pega nas quartas de final a equipe de Piraí. A gente estava pecando um pouco, né? No último passe, a gente estava pecando um pouco na movimentação. E isso que dita o ritmo do nosso jogo, né? A gente precisou sofrer um pouco, né? Para, com esse sofrimento, conseguir colocar a cabeça no lugar e sair daqui com esse resultado favorável para a gente. A gente sabia que ia ser um detalhe, né? A gente sabia que a torcida ia influenciar, uma torcida bonita, fez uma belíssima festa. E agora é começar a caminhar de cabeça erguida para o próximo ano e boa sorte Barra Mansa aí na próxima fase aí. E agora é começar a caminhar de cabeça.